Só pra avisar aqui no comecinho do vídeo que a gente mudou o servidor do Discord Eu vou deixar o link do novo servidor aí na descrição do vídeo Ou então no comentário fixado e entra lá É nóis, eu tava em cal, eu tava em cal com as primeiras pessoas que entraram no servidor Foi bem divertido até, então é, vai lá Então, eu vim responder o Forne E ele falou aqui que ele é o ingrediente de como fazer um pão de batata Pô, manda aí, manda aí Dois ovos, duas batatas grandes Dois tablés de fermento Dois colheres de óleo e sobremesa Um colher de margarina, sopa Meia colher de sal, sopa mesmo Meio copo de leite Meia xícara de colher 700 gramas de farinha de trigo Colocar até não grudar as mãos Meia xícara de colher? É, 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 não entendi Não, tá aqui, meu Tá aqui, tem que voltar, né, velho Não, a única coisa que eu consigo prestar atenção foi meia xícara de colher É, então, é É, então, é É, acredito Ô, mano, te perguntar aí, Zaco Os caras usam a sua voz no carro da pamonha? Igualzinho, velho Meu Deus Tá, só me tira uma dúvida Por que que o Yuudi tá segurando uma sniper rosinha aqui na minha tela? Não faz sentido a vida Eu finalmente liberei a dark matter dos homens pra sniper E o diamante rosinha também E todo mundo sabe que, né Dark matter Ah, para O bagulho é sniper rosinha, tá ligado? Eu acho engraçado que eu solto na sala e os caras falam Hum, é o Paulo? Mas se eu não estiver usando a gótica, os caras Não, não é o Paulo Ele não tá com a gótica, como que vai ser o Paulo? Eu fico impressionado como que combina, tá ligado? Será que um dia vai ter uma skin melhor do que essa? Eu acho meio difícil Colocar a playstizinha do mapa novo aqui, eu vou dar uma olhada Eu não sei por que o nome da minha classe é essa Eu coloquei como trocadilho, mas eu não lembro trocadilho do que, véi Eu acho que o nome da sniper é suiz, né É, sei lá, véi Mas é, sniper rosinha Cara, eu acho essa camuflagem, tipo Mano, eu não sei o que que tem nela Mas é muito top, tá ligado? Eu gosto muito desse jeito que ela reage, assim, no escuro Ela fica com as partes meio pretas, assim Eu tava assistindo Black Clover, mano Eu só tô assistindo porque falaram que fica bom E um monte de gente falou Ah, assiste, Paulo, assiste É daorinha, é daorinha Mas, sinceramente Eu não sei, mano Depois de assistir anime por tanto tempo Eu meio que parei de curtir anime shonen, assim Aí é meio sem graça pra mim Mas, como dizem que fica bom Então, vamos dar uma olhada E por algum motivo, hoje eu tô muito hypado pra fazer um videozinho Não sei o que que aconteceu Mas, mano, fraca Então, provavelmente, eu vou ficar jogando por um bom tempo Fazer um videozinho bem daora Eu tô aprendendo a jogar nesse mapinha ainda Mas ele é bem pequeno, tá ligado? Eu curti... Mano, só pelo fato de não ficar tanto streak, assim Acabei de entrar no jogo e já tô acertando uns quickscopezinho Ficabuloso Eu tô usando a... Faquinha também, ó É muito divertido de jogar com isso, tá ligado? É difícil pra caraca Mas quando você acerta, fica muito da hora É satisfatório, as paradas são satisfatórias Eu não ligo muito pra KD, essas paradas assim Jogar pra pegar a nuke Eu ligo mais pra estilo, sabe? E... é... Esse setupzinho tá full estilo E falando nisso, eu peguei... Ah, não dá pra ver aqui, né? Eu peguei a camuflagem rosinha pra ela também Só que... Não libera, véi Não sei porquê Tá bugado Gastei mó tempo jogando zombies Pra pegar e não dá em nada E falando nisso, quando sair o mapa novo de zombies Eu vou tentar jogar um pouco Porque eu não... Eu acho que eu não tenho vídeo de zombies no canal Tem? Eu acho que não, né? Nossa, mano Pena que eu tenho que cair em umas salinhas Que os malucos dão na vida, tá ligado? É fogo, mano Matchmaking é... É triste Nossa Onde eu vou? Meu Deus do céu Eu ainda não conheço o mapa direito, tá ligado? Tá querendo o Playstation Yuji, mano Cê é louco? Ah, vai mostrar aquela parte lá Ai, tá... Meu Deus, mano Mano, imagine como o Yuji não deve ser Apesar que... Tipo... Até onde eu sei O Yuji é um cara bem gente boa Então ele não deve ligar muito, mas... Deve ser chato ficar com essa parada de Playstation, né? Ele já sendo a dúvida Tem bastante gente pedindo vídeo de... Code Mobile Só que... Cara, o meu jogo ele não abre mais Eu tentei fazer de tudo, mano Pro meu jogo abrir, mano Não vai, cara Pior que, tipo... O Game Loop, por exemplo Ele... É emulador oficial do Code, tá ligado? Do Code Mobile E é todo pro gado, mano Por quê? Quando tinha saído a sniperzinha nova lá Eu fui tentar gravar E fiquei, tipo, uma semana Tentando arrumar o bagulho E não deu em nada Mano O cara vem... Dando a alma no bagulho Aí eu dou hitmarker nele Muito bom Caraco Só alegria Nossa Você viu então O carinha tava lá, hein? Ó a cor que fica aqui Porque na luz ela fica quase toda rosa Mas aí quando você vem pra cá Assim, ela fica com os detalhes mais escuros Mano, esse carinha que eu matei Parece o Rick do The Walking Dead Falando em The Walking Dead Caraco Foi uma das séries que eu mais me decepcionei Mano, não sei porquê Eu abri o... Sei lá Caramba, maluco Tá fazendo o que aí, véi? Que susto do cacete Sei lá, tipo A primeira temporada do The Walking Dead Chegava a ficar trancado, mano Não dava ataque de ansiedade, saca? Era muito bom Muito bom mesmo Nossa, essa varedinha aqui Essa varedinha também foi muito boa Salve, mano Ai, ai O cara tá voando Ah, já chamaram o helicóptero, né? Lógico Eu aqui jogando de boa, tá ligado? Falando de The Walking Dead O bagulho não dá a ver Com os caras dando a alma Eita Desgraça Ele tem que vir pulando, né? Lógico Eu sabia que ele ia vir pulando Não sei como não derrite mal, cara Sempre dá, velho Calma, Rick Calma, Rick Tem que dar hit, né, velho? Dois tiros pra matar o cara É triste Aí, sei lá Na... O quê? Na quarta temporada? Terceira? Levaram a história Pra um rumo meio zoado, sabe? Eu acho que tinha que ter menos temporada Ter The Walking Dead E por que que eu tô falando De The Walking Dead, tá ligado? Nada a ver, mano Que brisa, cara Cracudo, cracudo, cracudo Rasga sabão Que isso, cara Como é que chama? Aquelas motocona lá Aquelas motocona bem... Motocero 1 Que? No bilhete? Essa aí, meu É poderosa Que isso aí, meu? Ah, será que é? Só vai, Paulo Só vai, Paulo Só vai, Paulo Ah, meu Deus O cara tava lindo Acho que vai ficar Banido 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 Salve, Paulo E aí, velho Paulo Mudou o nome? Banido Saindo da peça Caralho Caralho Tentei dar no scope, velho Tentei dar no scope, mano Tentei dar no scope, mano Jamais pegarei um no scope no final Olha aí, mano Ô, louco Quentidade Boa Tu tá pro aquilo Tu ta parando, mano É, esse cara lembre-me Yeah, that guy was crazy. He was crazy. Damn, all that still didn't win. Yeah, he's still crazy though.